Rapaziada, hoje é o Bolão Treino do Ultra Race, preparativo para a maior corrida do Maranhão. Do Ultra Race, desafio do Ultra Race 2023, está sendo a corrida mais esperada do ano. E aqui é o Bolão, a gente está fazendo um treino para a corrida. A galera aí está apostando aí, né? Bolão, bolão. E vamos lá, né? A galera está em peso aí, está faltando mais gente chegar. Vamos continuar. Bora treinar, está todo mundo treinando, viu? Bora treinar. O Ultra Race está aí, estaremos lá, viu? Vai estar treinando aqui. Bolão treino para o Ultra Race, viu? Tamo junto. Vai ser show demais. Olha aí, o retorno do Hendrick. Vamos ver se nós conseguimos ficar aqui. A patulaca de mentir que vai quebrar todo mundo. Olha, você, preste atenção que eu vou lhe falar. Se você não estiver preparado, venha comigo que eu vou completar a corrida todinha. Garanto isso, que eu vou completar. Boa tarde, senhores. Ele está falando com quem? Eu estou dizendo para você vir comigo. O Valendo! Ele acompanha. Bora, Eduardo, bora! Ninguém bate, ninguém bate, moço. Vai, Edu. Acompanha, acompanha. E aí, você, preste atenção que eu vou completar. E aí, você, preste atenção que eu vou completar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri